Fala galera, beleza? Eu sou Depois e vamos dar continuidade na nossa saga aqui de Castlevania Symphony of the Night. A gente tá indo pra nossa parte 16, a gente acabou de completar que o subterrâneo é as catacumbas, além das catacumbas escondidas, e a gente voltou pro nosso teleporte aqui próximo e vai transportar pra outro teleporte que a gente acha mais viável pra ir, pra pegar um item que tá lá e acessar uma área que a gente precisa pegar um item muito importante pra gente. Então, bora lá! Pode ser esse daqui. Então é o seguinte, por aqui eu acho que talvez seja até mais rápido pra gente vir aqui. Deixa eu matar esses caras aqui pra não passar coisa luta, nem louco. Deixa eu matar por aqui. Não, não. e pronto aqui nessa parte específica que onde está piscando é a parte que não completou quando a gente estava aqui ela tinha espinhos então sem a armadura que quebra espinhos que a gente pegou no último vídeo a gente não conseguiria vir aqui mas que tivesse com o morcego e tentasse sei lá fazer a neblina depois a gente acaba dançando porque não ia dar tempo que a gente mandando a chegando aqui tinha que conseguir abrir a porta então a gente começa a tomar dano consecutivo então por algum motivo a gente contra maria aqui não sabe se como que ela se transportou pra cá a gente tem um bom monte aqui eu sabia onde está ele e a texta ficamos com o nosso irmão do rio a ele é nosso inimigo se chamou ele chamou a si próprio de dono do castelo isso é impossível você está errado eu tenho que ir eu tenho que ir eu vou achar pronto este anel aqui silver ring aqui esse anel não diz muito por si só está só falando que na inscrição está escrito na sala então essa questão aqui pra gente vamos lá a gente vai precisar voltar lá pra torre do relógio porque se a gente for feita o Richter agora ainda vai dar na mesma e a gente vai matar ele então vamos lá opa vou evitar que a gente está aqui já vamos descer completar o mapa ali beleza ah está aproveitando que a gente está aqui perto do coliseu vamos fazer o seguinte vamos pegar um item que a gente não pegou opa opa essa arma não é lá mesmo certeza tem uma fada essa só e aí e aí e aí e aí e aí Ó, essa fada fica bem aqui, ó, só pra gente ter ideia, então beleza, ó, a gente acessou essa área aqui de cima, entrou e ela vai ter essa coluna aqui pra gente, então a gente pega e sobe aqui, ó, e pronto, essa é uma fada secreta que tem no jogo, secreta entre aspas, né, então a gente tem aqui, ó, não acredito que eles fizeram isso na versão do Play, gente, na versão do Play 1 era pra ser uma fada aqui, e na versão japonesa do Play 1, você conseguia duas fadas e dois demônios, e na versão americana você só conseguia um demônio e duas fadas, eles trocaram, colocaram outro demônio aqui, se eu não me engano, nem, nem esse demônio, que era aqui, era outro demônio, era outra fada, e o demônio que tinha essa na versão japonesa era outro, não era nem esse, caramba, diferente, essa aqui é nova pra mim, de verdade, então beleza, a gente pegou o que tinha que pegar aqui no coliseu, e vamos cair fora, bom, aqui a gente vai sair na área do primeiro boss, tá, então, de boa, é bom que a gente já pega um item novo lá, uma habilidade nova, ai, droga, deixa ficar assim mesmo, aqui, ó, o que a gente vai fazer, a gente vem pra aqui, não é nem habilidade, a gente vai pegar um novo familiar aqui, bom que a gente já completou esse pedacinho, ó, bem na área do boss, aqui em cima, a gente entra aqui, e vai ter acesso a outro familiar, então a gente pegou agora o familiar do morcego, e se liga só que legal, equipar ele, cadê, bat card, aí tivesse que transformar em morcego, com ele equipado, e você ganha um troféu, bat friends forever, e saca só que legal, ó, se transformou, ó, fica, ó, forma um coraçãozinho, destransformou, ponto de interrogação, bem legal isso, fora isso, esse morcego é bem bosta, como familiar, beleza, aqui, a gente começou, agora vamos lá pra parte do relógio, aqui, a gente vai vir aqui, e cadê o anel, bom, a gente equipou os dois anéis, que a gente pegou, um aqui a gente pegou na caçada, e o golden rig que a gente pega quando a gente enfrenta a sucubus, então aquilo que eu falei sobre ela ser opcional, descarta, tá, porque pra mim ela era opcional, eu não lembrava disso, você precisa do anel que ela dá, o que acontece, usou os dois anéis, os dois anéis é foda, usou os dois anéis, você vai fazer com que o relógio complete e libera essa parte aqui embaixo, então aqui, ó, golden rig e o silver ring, então a gente equipar de volta o item aqui que eu preciso, e bora lá, agora a gente vai acessar essa área aqui, pra esquerda acho que tem um save, é isso, beleza, ali pra baixo vai ser boss, e aqui entendi, ah, máximo de HP e máximo de coração, beleza, vamos, que é basicamente cdc, tá, eu vou te dar a volta também depois que a gente completa, e a gente vai encontrar um inimigo específico aqui dentro, não, não é Maria, ah, nós não podemos mais checá-lo, mas, você pode pará-lo, eu vou dar uma das nossas, ai, eu juro, que eu não me lembrava de feitar Maria nessa parte, gente, eu tô ficando louco, era para vir feitar o shaft aqui, ao não ser que eu tenha feito cagado, O que é isso? O que é isso? Você é muito forte Você é tão forte quanto eu Eu não posso prometer isso Mas eu posso pará-lo Você é muito forte É isso Agora sim É verdade Você enfrenta a Maria Nossa, eu não lembrava que no Plane enfrentava ela Acho que eles modificaram algumas coisas Agora sim A gente ganhou um item Que a gente vai poder enfrentar o Richter de verdade Mas eu ainda Juro que eu não lembrava que a gente enfrentava a Maria Se não me falha a memória No Plane 1 A gente chega naquela área E a gente acha o óculos Não enfrenta a Maria Sei lá Depois eu dou uma pesquisada Mas não lembro disso Beleza Quebrando os espinhos Que a gente pegou a armadura lá no vídeo anterior E a gente completou Pra acessar a área do relógio Usando o anel Que a gente pegou na área superior esquerda Aqui do mapa E o Golden Ring Que a gente pega com a Sucubus Então Eu disse que a Sucubus Era o mestre aleatório do jogo Não era obrigatório Mas sim Ele é obrigatório Se você quiser fazer o final verdadeiro do jogo Então a gente acessou a torre do relógio Enfrentou a Maria E ganhou um óculos Que vai fazer a gente conseguir enfrentar o Richter de verdade Sem matar ele Então a parte 16 fica por aqui Se você curtiu Deixa seu like aqui Se você é novo por aqui Se inscreve no canal E ativa o sino Pra receber notificações de tudo Que a gente vem trazendo aqui no canal Então é isso Valeu Falou E até mais